Vou colocar aqui o cronômetro para ter certeza que não vai ficar algo muito longo. Vamos deixar aqui tranquilinho, no canto, fazer pelo menos uma meia hora. Dando sequência, já terminamos a vingança dos Nora. Vamos agora ver o que temos de bom para tocar ficha. Vamos ver o que temos. Vamos fazer algumas missõezinhas boas para upar o personagem. Agora vamos começar a focar um pouco mais na... Nós terminamos aqui, temos que vir aqui. Falar com Marea. Nós vamos começar agora a lidar com as zonas de corrupção aqui da região. E fazer mais uma missão secundária. Para upar a nossa Eloy. E nessa mesma parte que nós vamos falar com Marea, tem... Outras missões boas para serem feitas. Não, não peguei o bicho. Peguei no fim a máquina que não queria. A raposinha lá foi. Vamos pegar a raposinha. Deixei aqui as máquinas brabas. Uma coisa nós temos que pegar. São um... Peixe. Vamos ver se ele vai vir atrás de mim ou não. Não vem atrás de mim. Vai para lá. Ok. E atrás de mim então vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Vamos ver se tem algum peixe aqui. Tem uns locais melhores. Eu tenho uns vídeos que eu fiz. Tem um vídeo que eu fiz. Com os melhores locais para se... Pegar peixes. Aqui tem. Peixe aqui um e aqui outro. Então vamos pegar os dois. Estão aí dando sopa. É bom também para poder melhorar... Capacidade de inventário. Pronto. E vamos lá para nós temos que ir agora. Vamos ver se tem mais algum peixe dando sopa por aqui. Não tem nenhum. Ah, tem um ali. E aí, ó. Vamos pegar já que está aqui do ladinho. Self-service. Mais peixe. Inclusive vou ver se eu posso melhorar a bolsa também. Vamos aqui na montagem. Capacidade do inventário. Oso de coelho, javali. Oso de peixe. Não peguei nenhum oso de peixe. Galho do rio. Oso de raposa. Oso de javali. Oso de peixe. Deu para ver que peixe é bem importante. Tem cavalinhos aqui. Não quero enfrentar você. Espero que eles vão vir me incomodar. Opa, flama. Aceito. Tem um, tem mais. Tem um, tem mais. Pronto, vamos fazer o Lutineiris todos agora. Oh, deu coisa boa, gostei da reação dela, ali já foi, aqui vem também, tem algum que eu esqueci? Lá, catador, tem aqui um que eu esqueci. Pronto, agora vamos seguir para onde nós temos que ir. Vou precisar disso. Mais flama. Fugiram, fugiram, então vamos seguir. É ali que nós temos que ir, ó, falar com a Marea. Aqui tem várias missõezinhas aqui dentro. Melhora a habilidade, melhora a vida, melhora tudo na personagem. Ali já apareceu uma, aqui já tem outra. Ó, tem duas, ó. Se formos vir por aqui, ó, já tem uma. Cinco missões, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficou tão boa que até os cachorros aqui começaram a latir. Vamos falar com ela. Nossa, a cachorra tá se pegando, hein? Nossa. Alguém pisou no rabo do cachorro. Você é Eloy. O bando de guerra me falou de você e eu não é de pesar do diabo. Uma delas, talvez. Não lutei sozinha. Você é Marea? Val disse que você conhece o caminho até Meridiano. A capital dos Carja? O Oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Podem tentar. O Oeste te leva lá. Não quer dizer que há um forte dos Carja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Carja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho. Mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa, hein? Para o seu bem. Melhor que boa. Braba, hein? Então, vamos lá. Eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Então, vamos fazer agora a missão dos portões e limpar as áreas corrompidas. Depois nós vamos voltar aqui a fazer todas essas missões. Então, são duas áreas corrompidas, ó. Uma delas estaria à direita. Ali, ó. Cortadores corrompidos. Cortadores corrompidos. Que elas também possuem a fraqueza do fogo. Porque eles não deixam de ser cortadores. E esse rastro aqui, ó. Se pegar, ó. Então, vamos começar a limpar. Primeiro eu. O fogo queima mais do que o normal. As chamas estão queimando. E já vai também. Bom. Primeiro troféu. Primeira área corrompida finalizada. Esse troféu aqui, ele é pego durante a missão, normalmente. Durante a campanha. Porque em algum momento, tu vai ter que limpar uma área corrompida. Então, isso vai ser algo automático. Não é uma... Não é uma missão, assim, ou algo que tem que fazer que pode ser perdível. Não. Vamos limpar o que temos para limpar e vamos na outra. Que a outra é um pouquinho mais tenebrosa. Sem contar que o caminho até ela, tu passa por algumas máquinas. Então, já vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se algumas pessoas já se bandeiam. Vão querer resistir. Bom. Já vem flama. Essas máquinas são ótimas para conseguir flama. Lá está a região. Cabeça larga. Vigias. Ah, não. A região está lá, ó. Não me enganei. Está lá, ó. Aqui são outros que servem para te distrair. Como me distraíram, no caso. Então, vamos para onde interessa. Aquele vai me enxergar, vai me enxergar, vai me enxergar. Não me enxergou. Não me enxergou. Opa. Pode descer. Vamos focar na missão. Está bem para lá. Tem muitas máquinas no caminho. Muitas. Dá para ir dando porrada. Dá. Dá para ir dando porrada. Não tem problema nenhum. Até bom para... Aqui são galhadores. Tem alguém me vendo? A música mudou. Lá teve uma revoada, ó. Esses aqui vêm para cima com tudo. Vamos ver cadê a região. Está mais adiante ainda. Dá para passar na correria? Dá. Dá para passar na correria. Ele vem que é um trem, né? Lá vem outra. Lá vem outra. Dá para passar na correria. Dá para passar na correria. Já peguei bobina ali boa. Vamos seguir. Vamos deixar esses galhadores para o lado aqui. Porque a direita vão ter vários... Vários catadores. Vai já vir para cima. Os galhadores vêm para cima. Nós vamos ter que passar por lá também, ó. Tem... Olha o bichinho que tem lá, ó. Um dente cerrado. Então, nós vamos tentar passar na correria por ele. Para não ter que ficar gastando também munição, né? É de graça. Ele já me enxergou, ó. Já está o ícone amarelo lá, ó. Vamos tentar ficar mais longe dele possível. Vamos para onde interessa. Que é ali, ó. Aqui são alguns vigias. E tem catadores aqui também. Então vamos fazer uma barredura. Vou mais para cima um pouco. Ali é o catador, ó. Dois. Vigias. Um. Dois. Três. Três. Não é um perigo tão, tão grande isso aqui. Mas o melhor a se fazer é tentar chamar eles, né? Furtivamente. Ou... Começarmos a usar... Armadilheira. Já estão me vendo ali, ó. Já armamos aqui para baixo. Vigias corrompidos. Pretendo fazer armadilha para eles. Aqui foi um. E agora eu vou trazer os outros para onde eu quero. Chamou atenção, chamou atenção. Só vem agora, meus queridos. Vem. Um foi. Dois foram. Dois foram. Três foram. Dois foram. Dois foram. Dois foram. Quatro foram. Ficou mais fraco, já era. Os corrupidos são muito mais agressivos do que os normais. Errei. Acertei. Agora foda. Já fiz tudo o que podia para livrar esse vale da corrupção. Pronto. Hora de ver se o forte dos Karr já vai me deixar passar sobre as montanhas. Agora nós podemos ir até onde tem que ir. Agora ele está nos mandando para ir até o forte dos Karr já, mas nós vamos fazer diferente. Nós temos que melhorar a Eloy, porque conforme nós formos lá para os Karr já, as coisas vão ficando mais difíceis. Bem mais difíceis. Então, para nós não ficarmos passando trabalho, está um peru aqui dentro da água. Um peru marinho, rapaz. Não sabia que tinha peru marinho. Então, vamos para o peru marinho. Vamos pegá-lo. Vamos enfrentar o trinta cerrado. As vezes é bom fazer esses desafios para vocês mesmos. Vamos colocar aqui umas armadilheiras. E esse bicho pula, e pula alto e longe. Fiz com uma linha de segurança. Vamos fazer um pouquinho mais. E fogo dá contra ele, hein. Quer ver, ó. Vamos puxar aqui o... Fraqueza do corpo, ó. Fogo, ó. Só que antes, eu quero tentar eliminar aquele vigia para ele não arrebentar nenhuma dessas armadilhas que eu coloquei. Agora sim. Ele já pulou direto por cima delas todas, ó. Ah, o vigia ali, ó. Bagunçou meu coreto, ó. Mas é um zoado. Ei, você! Ó, ele já ficou assim, ó. Como ele está, já vamos colocar outras, ó. Já ficou de novo. Vamos colocar outra. Isso aqui começa a dar para nossos pontos de habilidade, então é muito importante enfrentar essas máquinas assim. Ó, já caiu de novo. Vamos lá. Vamos deixando ele fraco. Já é direto. Onde ele vai cair, tu já tira o troço. Ó, já caiu de novo, ó. Até lá, vamos fugir direção a outra lá, ó. Vamos esperar ele aqui, ó. E vamos tacar fogo nele, que ele já vai morrer. Pronto. Resolvido. 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 E vamos seguir, então, lá para a Maranha. Vamos no Fast Travel mesmo. Mais adiante, cadê Maranha? Dá para achar depois que tu sai do lugar desses corpos, funge esse mato. Quero, esse aqui eu quero, guaxinim é bom. É uma boa. Já vale é boa. Não, não, é para cá, ó. Descobriu fogueira. Aqui também tem missões secundárias, ó. Lembre-se dos que mereceram diante da corrupção. Nem sempre dá para vencer. Na próxima estarei atenta. O que houve com você, caçadora? Está tudo bem? Ah, estou grata por este machucado. É uma lição para não esquecer. Você devia se lembrar também. Como assim? Eu ia seguindo um cortador, com tanta atenção na presa, que nem vi por onde ia. Fui direto no limiar de um caldeirão. Caldeirão. Onde está esse caldeirão? Onde posso achar esse caldeirão? É o que eu disse, não procure. Então descreva o lugar que devo evitar. Você é espertinha. Mas não tanto para aceitar meu conselho, né? Certo. É adulta. Não vou deter você. Vá para leste até as Colinas Rubras, depois norte. Fica localizada na encosta da montanha. Mas lembre-se. Eu te falei para não ir. Caldeirão Sigma. Vamos ao Caldeirão Sigma. Ali, ó. Então vamos para o Caldeirão Sigma. A missão secundária. Estamos aqui no momento. Aqui é o encontro local. O encontro do caçador. Aqui tem as provas de caça. Essa prova de caça que é contra borrifantes e contra galopes. Borrifantes de fogo. Vamos aproveitar e catalogar. Eu quero catalogar aquele lá também, ó. O de gelo. Vamos ver se ele se aproxima mais. Sem eu me colocar em risco. Não, tem que ficar mais perto dele. Os outros vão acabar me vendo. Eu não vou se catalogar aquilo lá. Não, agora eu vou. Agora eu estou próximo. Aí, borrifante de gelo. Pronto. Catalogado. Agora é só ficar longe deles. Que é para não esquecer que tem o troféu de reconhecer todas as máquinas, né? Então nós não podemos jamais deixar isso aqui passar. Vamos no Caldeirão Sigma. Que bicho é esse? Me serve. Guaxininho. Aqui para baixo. Caldeirão Sigma. Para nós podermos converter mais máquinas. É sempre útil. Oi, javali. Uma flecha de fogo já mata ele. Não sei por que eu estou tocando duas. Vários vigias aqui, ó. Luz vermelha é problema. Luz vermelha é problema. Bah! Carapaça. Deixa eu já catalogar ele. Catalogado. Como eles conseguem chegar lá no Caldeirão antes de qualquer coisa. É, aqui tem bastante bicho Toma ali Pá, acabando de ver com o cara fácil Essa briga aqui vai ser boa Olha, tem mais gente aqui no meio do caminho Tem mais gente aqui Pá, o cara passa quando te acerta, o estrago é grande Quase morri É, essa foi difícil Até pra quem sabe jogar Até pra quem sabe jogar Isso aqui foi difícil Nossa É muito ataque de tudo quanto que é lado Tá, agora estamos perto Agora nós vamos poder pensar com calma Agora dá pra pensar com mais calma Agora medusa de máquina Agora é só vigia, catador Agora é tranquilo Mas pelo menos naquele caldeirão ali Tem... O cara passa também Vai, por favor Já está aqui Agora vai Aqui passamos E já vamos lá no caldeirão Estou começando a ficar com pouca vida Segure Vamos fazer o caldeirão aqui Bem rapidão Vamos ver qual é o boss que está lá O metal A luz É como se esse lugar todo fosse parte de uma máquina imensa Mas quem a fez? Essa coisa parece um tubo triangular Isso aqui a gente usa pra... Pra ficar na surdina Essa luz azul aqui confunde as máquinas A identificação das máquinas É sempre bom Explodir elas Pronto Resolvido Vamos embora Tinha um rato Se eu poderia ter pego eles Não peguei Aquilo perto do buraco Bom Bem útil Bom Bem útil Mais um aqui Vamos pegar essas Essas medicinais aqui Que valem muito E vamos esperar uma máquina nos levar Pra lá Agora Agora Pegar uma carona O cara Eloy é muito doido Na boa O cara passa ali embaixo E vai ser o fim da linha E aqui vai ser o fim da linha Esse é o mais longe Que essa coisa pode ir E vai ser o fim da linha E vai ser o fim da linha É melhor destruir uma vez, antes que esses bichos nos vejam. É, era pra ter grudado. Não é lugar pra subir, não. Pegar mais uma plantinha aqui, já vou melhorar então a situação. Tem que passar por baixo mesmo, ué. Oxi, é lá ó. Não. Não é lá não, isso aqui eu não tô lembrado direito. Vou subir naquelas máquinas ali ó. É isso. Daqui pra ali ó. Agora sim. Aí eu tenho que me preparar porque vai vir uma maquinazinha maior aqui. Vamos ver o que temos de armas. Era isso. Não tem muita coisa não. Vamos tentar ir na sordina. Tá lá o cara passa ó. Vamos ver o caminho que você amar aqui na fase, ela vai descer ó. Errei. Deu. Aí foi, foi. Vamos ver aqui. Cheio de vigias aqui ó. Temos que ir lá ó. Tem um que tá me olhando aqui pela direita já ó. Vamos ver se ele continua de olho em mim aqui. O cara passa, ela tá subindo. E o outro vigia tá aqui parado. Eu vou ter que subir por lá então ó. Eita, coisa bem boa. Tem um vigia de já alerta ó. Dois estão alerta ó. Mais um foi. O outro foi. Agora esse cara passa que tá ligado. Ele tem resistência a choque ó. Onde que ele vai agora? Onde que ele vai agora? O fraco dele é aquele braço lá ó. Ah esse raio dele aqui é foco. É. Vamos lá. Vamos lá. Com aquele escudo dele não adianta atirar. O negócio é congelar e ir em cima. E vamos... Agora pegar os loot todos. E vamos pra lá, quando já não temos que ir. Vamos ver se dá pra subir por aqui mesmo. Dá. Beleza. Beleza. Opa. Isso aqui sim. Vem plantinha. Muito necessária. Essas plantinhas aqui são muito necessárias. Se não vendo, vem uma máquina. Ou não. Vamos aqui descendo mesmo. Isso. E está. Boa, boa. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos descendo. Pegar plantinha. Vamos descendo. Pegar plantinha. Que boss é esse? É assim que as meninas são certas. Ah, o boss é um borrifante de fogo. Sim, o boss é nenhum inimigo. Prova como poupar na FE canzinha de fogo. Se não 경우, não consigoGEAR. Tá. помощins neleavant. Excelente. Depois disso vamos ver como é que são de gelo, vamos precisar de gelo e eletricidade também. Tem que terminar esses vigias chatos primeiro. Esses vigias vão acabar estragando a proteção aqui. Eu estou querendo colocar desses raios, dessas armadilheiras. Boa! Vamos usar e abusar das armadilheiras. E sempre se cuidando com esses troços de fogo deles. Os pontos fracos são as coisas deles. Principalmente aquela bolsa lá em cima. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos. 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 Sempre se escondendo pelo outro lado. Vamos. Vamos. O bicho passou pela armadilheira. 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 E nós saímos daqui. Vou fazer mais essa missão aqui para fechar esse vídeo. Aí fazemos todas as missões ali do encontro de caçadores. O bicho passou pela armadilheira. Vamos para mais uma. Então você tem amigos em perigo? Funcionários. Não amigos. Uma caravana a caminho de trocar com os Banuque ao longo de uma trilha cheia de máquinas. Eu providenciei muitas flechas explosivas pelo sol. Elas ficaram para trás. Se eu encontrar a caravana farei o que puder para ajudar. Bem, é mais do que os vagabundos inúteis que vivem nesse buraco ofereceram. Aqui. Pegue a munição que estouquei para a caravana. Você vai precisar. E que o sol te ilumine sempre. Então vamos fazer a missão sem munição. Temos algum fast travel? Ah, temos um zumbi no local. Beleza. Show de bola. Assim que fica barbada. Tranquilo. Beleza. Vamos agora então para a missão. Está ali ó. Missão sem munição. Você aí. Lubavate me mandou aqui. Ah, entendo. E por acaso ele disse por que não deu uma caixa de galhos do rio em vez de boas munições? Três ondas de vigias e catadores até agora. E vem mais por aí. Sem a munição. Estamos mortos. Galhos do rio. Lubavate não disse nada sobre galho do rio. Disse que deixou a munição para trás. Então o velho tolo está bêbado. Eu conferi duas vezes toda a caixa que carregamos. Os glifos diziam munição. Mas quando abrimos, estava cheia de galhos do rio e nada mais. E sabotagem? Lubavate me mandou aqui porque temia pela sua segurança. A única coisa que preocupa o Lubavate é perder investimento. Nós trabalhamos, ele conta ao Luba. Estou com a munição aqui. Dá para todos. Pelo sol. Nós teremos uma chance, afinal. Alarmes! Pernalonga se aproxima! A perna longa são chatos. As armas! 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 Estão rápidos. 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 Mais um. Todos feitos. Uma plantinha. Outra plantinha. Vamos melhorar a saúde. Um traíro e um covarde. Traga os núcleos de volta e dêmos um trato. Já sabemos, alguém me paga. Essa foi boa. Estacar rota. Vou pegar a coisa aqui primeiro. Cadê a rota? Destacar a rota. Lá. Ah, te achei. Vamos ver qual é que é desse cara. Está ali ele. Plantinha. Guardando para a viagem. Olá, Dureed. E você? A caravana me mandou. Caravana? Que caravana? Está aqui você sabotou. Achou que sem flechas explosivas não sobreviveriam. Sem testemunhas para o seu crime. Olha estranha, eu tenho dívidas. Se não pagar, cobradores vão arrancar meus olhos. Opa! Um ar de loura. Esse bicho é um inferno. Opa, não posso chamar a atenção do borrifante que tem lá. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá munição, não acaba agora. Vamos lá. Vai que agora ele vai. Vamos lá pegar ele. E vamos falar com o de Rich. Que agora está ferido. Ela está preocupada com eles agora. Eu cheguei lá há tempo. Obrigado. Ao virar e abraçar o sol, que ele queime meus pecados. Para queimar, sim. Que lástima. Mas morreu melhor do que viveu. Temo que pegar os caçadores dele e núcleos sonoros. Agora sim. Agora vamos voltar no chefe da caravana. Vamos voltar no chefe da caravana e fechar essa missão. Vamos lá. 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 Vamo aqui, então. Nas caixas do tesouro. Aqui. Três eco casco, doze vielas e duas armadilhas de choque. Não. Nada mal. Nada mal. É isso aí, pessoas. Ficamos aqui, então, neste vídeo. Um abraço a todos, bom descanso Valeu, fui! Um grande beijo!